Tá rolando comentário depois que ele anunciou É de King B que a candidatão falou Eu só faço preto se tiver de King B O bagulho ficou doido, o King B já estourou pra todo mundo de abelhinha Lá no meu setor, o patrão e o caro carneiro já mandou avisar Nossa marca explodiu, então bora comemorar Humildade, simplicidade, sem pisa em ninguém Essa é a King B que já dominou Belém Não tem pra ninguém não, olha onde nós chegou É só gratidão a todos que acreditou Boutique Multimarca, nossa loja oficial, segue lá no Instagram E essa é temoral, e essa é temoral, e essa é temoral, e essa é temoral, e essa é temoral É DJ Marcelo no desaitão Tendo-se rei na voz, respeita vagabundo Tá rolando comentário depois que ele anunciou É de King B que a candidatão falou É de King Bik e as bandidas Eu só faço pra ti se tu tiver de King Bik Eu só faço pra ti se tu tiver de King Bik Eu só faço pra ti se tu tiver de King Bik O bagulho ficou doido, King Bik já estourou Tá todo mundo de abelinha Lá no meu setor, o batão e o caro carneiro Já mandou avisar, nossa marca explodiu Então bora comemorar Humildade, simplicidade, me pisa em ninguém Essa é a King Bik já dominou Belém Não tem pra ninguém não, olha onde nós chegou É só gratidão a todos que acreditou Boutique Multimarca, nossa loja oficial Segue lá no Instagram E essa tem moral 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 Tá rolando comentário depois que já anunciou Tá rolando comentário depois que já anunciou